Pera, me deixe entrar no seu clube Quais são seus costumes e seus ritmo-vai Reixo, me põe na tua patota Me diz o que você gosta de fazer Pera e me entorme, eu só quero brincar com você E pertencer ao seu clã Eu te admiro tanto, mas você não tá nem aí Mas mesmo assim, eu sou seu fã Pera, me mostra como que eu faço Pra seguir os teus passos Ser sexual Vamos, curte juntos a vida E ter um dia a dia a mais na paz Prometo que não vai se arrepender Não vou falhar Você vai ver Mesmo se algum dia por acaso eu vacilar Saiba que você sempre te apoia Vai, tome! Eu prometo que não vai se arrepender Não vou falhar Você vai ver Você vai ver E mesmo se algum dia por acaso eu vacilar Não saiba que você sempre te apoia Eu prometo 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 que você sempre te apoia Eu não estou aelade